Vamos continuar falando sobre os preços dos produtos agrícolas aqui no Agrofag. Há algumas semanas os produtores têm acompanhado a redução no valor pago pela saca da soja. Nós conversamos com o consultor e engenheiro agrônomo Modesto Daga, que fala sobre os diversos fatores que estão influenciando nessa queda de preço. Dá uma olhada. Os sojicultores paranaenses investiram no plantio de quase 6 milhões de hectares nesta safra. A cultura se desenvolveu bem, o que deve resultar na colheita de mais de 22 milhões de toneladas de soja. Neste momento, 97% da área já foi colhida. Apesar desses resultados, os produtores sentiram no bolso a queda nos preços registrada há algumas semanas. Se comparado ao mesmo período do ano passado, por exemplo, a saca de soja, que valia R$ 172, hoje está na casa dos R$ 128, diminuição de aproximadamente 25%. Segundo especialistas, para avaliar a situação é preciso levar em conta uma série de fatores que influenciam diretamente o mercado. Entre eles, o volume expressivo de produção desta safra, o déficit de locais para armazenar os grãos e as dificuldades de logística para transportá-los. É o que explica o consultor e engenheiro agrônomo Modesto Daga. Nós precisamos analisar, num sentido mais amplo, o que está acontecendo com a soja hoje em termos de preço. Não é tão simples assim você falar que o preço da soja está caindo porque nós produzimos uma super safra. Não existe super safra. O que existe é uma safra normal quando comparamos com os anos 2020 e 2021, que foi um ano normal também. E esquecemos o 2021-2022, que foi um ano anormal, onde nós tivemos uma quebra de mais de 20 milhões de toneladas na região sul do Brasil. Então, nós precisamos analisar o sentido que está acontecendo historicamente esse ano, essa safra. E o que está acontecendo nessa safra da soja no Brasil? O grosso da colheita da soja, no centro-oeste principalmente, ocorre no mês de fevereiro. E os compromissos de exportação de grão começam com muita velocidade no mês de fevereiro. O que aconteceu em fevereiro deste ano para a colheita da soja? Nós tivemos aproximadamente 20 dias de chuvas ou de impedimento de poder entrar com as coletadeiras dentro das lavouras. Chuva. Não conseguimos colher. O fator de não poder colher ou derrubar a soja com umidade mais alta causou um problema de estrangulamento nas anuidades receptoras de cereais. Por quê? Porque as empresas recebiam esse soja normalmente seco e começaram a receber esse soja com umidade alta. Tiveram que secar a soja. Isso causou o quê? Causou um acúmulo de entrega e uma falta de capacidade de armazenagem, que já é natural no Brasil. E causou o quê? Causou uma oferta muito forte de venda, porque acumulou a colheita. Além disso, nós tivemos outro fator muito importante, que não se leva em consideração, que nós tivemos um problema sério no acesso a Paranaguá. Paranaguá é o segundo maior porto exportador do Brasil. E soja é o maior exportador do Brasil. Então, nós tivemos o quê? Dificuldade de chegar lá. Houve desmoronamento, houve trancamento de BR. Isso fez com que os contratos de exportação, de carregamento de navio, no mês de fevereiro, praticamente não ocorreram. E isso causou um custo para quem vendeu a soja. E causou uma desconfiança no mercado de soja brasileiro. E por isso, o prêmio é muito negativo. Chegou a 142 pontos por cento de dólar. Isso dá mais de 3 dólares por saco. E ainda está em alguma coisa próximo a 100, 105 pontos de dólar por saco, que passa de dólar por cento, centos de dólar por saco, que dá mais de 2 dólares por saco. Se você pegar Chicago, você vai ver que Chicago continua acima de 15 centos de dólar por saco, ou 34 dólares por saco. Se você fizer uma conta simples, o soja, se não tivesse o prêmio negativo, ele estaria em alguma coisa próxima a 150, 160 reais. Então, o que está acontecendo hoje? Uma oferta muito concentrada, uma oferta muito grande, porque a produção foi bastante boa esse ano, principalmente na nossa região, e um prêmio negativo. Isso faz com que o preço de balcão, com o preço dos compradores, esteja muito abaixo, esteja aviltado com multa, com ônus de prêmio negativo. Então, o que se recomenda hoje? Primeiro, nós precisamos analisar a coisa com o contexto global. A produção da Argentina deve quebrar, pelos últimos dados oficiais, ao redor de 20 a 25 milhões de toneladas. Então, essa produção a mais que o Brasil teve, de 2020 e 2021, que foi 138 milhões para 154, não cobre essa diferença. Nós precisamos analisar que a Argentina é o maior exportador de óleo e farelo para o mundo. É mais de 5,5 milhões de toneladas de óleo, e é alguma coisa acima de 42% da exportação de farelo. E ela não vai ter grão para moer para fornecer esse óleo e farelo. Alguém vai ter que produzir para exportar. E, tirando a Argentina fora, sobrou quem? Sobrou o Brasil e Estados Unidos. O Paraguai produz um pouco, que é o quarto produtor, 10 milhões de toneladas no sentido de exportação, não no sentido de produção para consumo interno. Mas alguém vai ter que suprir essa necessidade. Então, o que o produtor tem que pensar hoje? Se ele realmente precisa fazer dinheiro para cumprir os seus compromissos, ele tem que vender. Infelizmente, vai ter que seguir o preço que está hoje. Mas, se esse produtor tiver condições, tiver fôlego, tiver oportunidade de poder alongar esse financiamento no banco, fazer um crédito de comercialização para pagamento nos próximos 180 dias, fazer um pagamento parcelado dos financiamentos que tem lá, que algumas operações do banco permitem isso, que ele segure, que ele faça isso. E vai vendendo aos poucos. Porque, daqui a pouco, esse prêmio negativo zera. E aí, nós começamos a ter um fôlego melhor e, quem sabe, poder respirar alguma coisa mais para frente. Seu Modesto esclareceu bem a situação do que está acontecendo agora, né, professor? O Modesto foi muito feliz no seu comentário. Praticamente, tudo que está ocorrendo, ele citou e especificou. Então, veja bem, nós temos uma capacidade de armazenamento muito fraca no Brasil. Precisa aumentar, né? Então, o agricultor não tem como segurar o teu produto para poder comercializar lá na frente, né? E isso gera uma situação de você colocar todo esse produto imediatamente no mercado. Por outro lado, a China, sabendo disso, que é a maior comprador, ela também dá uma recuada na compra, né? Ela faz uma pressão, né? E, quando está favorável para ela, ela entra comprando. O que nós temos que ter é o cuidado na venda do produto. O agricultor tem que estar ciente que é uma venda parcelada, aquele fazer um preço médio a longo prazo, é muito melhor do que ficar aguardando o momento ideal de venda. Nem sempre aquele momento ideal de venda você vai ter o produto, ou você vai atingir. Então, o agricultor tem que fazer um planejamento do como ele vai vender isso aí. Não é só planejar como produzir, mas ficar de olho no mercado, o que está acontecendo. O Modesto foi muito claro no que ele explicou, né? E achar os melhores momentos de você vender isso parceladamente para você ter um preço médio no final que seja compensador. Então, o agricultor, além de produzir, tem que ser um bom gestor na hora da venda.